Vou adquirir. Então, além de você ver o vendedor, de olhar ali a vida daquele vendedor, você tem que olhar. Será que aquele imóvel ali é um imóvel que não tá envolvido em dívida? A Gabriela comprou ele no ano de 2000. Ela vendeu em 2001 pra Ana, que vendeu em 2001 pro Ricardo e que logo em seguida tá vendendo. Que coisa estranha, vender um imóvel todo ano? Isso tá me cheirando mal. Isso não é coisa séria. Então, vamos investigar esse passado? No Brasil, gente, tem muito laranja. A gente sabe, as empresas que quebram, eles usam os laranjas. E eles usam isso com o patrimônio deles também. Então, a gente tem que olhar. Tem uma transferência ali consequente? Vamos olhar o passado de todos. Vamos descobrir. Porque, às vezes, o nome do Ricardo tá bonitinho, mas o que tá por trás dele não tá. E a gente tem que apurar isso. Isso que eu ia te perguntar. Vamos supor que eu sou a proprietária de um imóvel, tá? E aí, minha mãe é a proprietária. Minha mãe faleceu. A gente fez o formal de partilha. Não averbou. Tá lá com o nome da minha mãe ainda. E aí, eu vou vender esse imóvel direito. Vou lá vendo, consegui um comprador, todo mundo leigo. Quando eu for pro cartório, consegue passar ou não consegue? Não, né? Você tem que transferir o imóvel. Quem vai transferir o imóvel tem que assinar. Se a sua mãe faleceu... O cartório já vai barrar. Ela já vai falar. Uai, cadê? Quem são os herdeiros dela? Cadê o inventário dela, né? A gente sabe que hoje o inventário você pode fazer de forma judicial ou extrajudicial no próprio cartório de notas. E aí, o espólio que vai ser constituído, que vai ser o espólio da sua mãe, representado pela figura do inventariante, pode vender este imóvel, tá? Pode prometer a venda esse imóvel. E aí, eu sugiro sempre que haja a intervenência no início de todos os herdeiros, pra que se tiver alguma briga de família, isso não ser um problema depois pro comprador. Com a intervenência de todos, o espólio vai prometer vender. Vai regularizar a documentação, conseguir ou o alvará de venda ou o registro do formal de partilha e concluir depois a escritura e a transferência no cartório de registro de imóveis. A gente tem que tomar muito cuidado, Gabi, com situações de imóvel de pessoa que faleceu ou em situações de imóvel com pessoas separadas, divorciadas, ou com dissolução de união estável. O Estado tá cada vez mais atuando de forma fiscalizatória também pra evitar que haja fraude no recolhimento dos impostos.